Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, é o seguinte, estou no começo do vídeo para avisar vocês, estamos em maratona aí, cara. Vamos ficar em maratona aí, agora do começo aqui até o final aí, do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte pessoal, é só comentar aí o nick, o seu nick do formulário, o nick seu do formulário ou o seu nick da Twitch que você colocou lá no formulário de código, quem usou o código POMBO. Todo mundo que usou o código POMBO e comentar nesse vídeo o nick vai estar concorrendo a essa P250 aqui, uma por vídeo ou um dólar via Pix no CSGO.net. Os sorteios serão feitos no mesmo dia, entregue no mesmo dia que o vídeo sair, beleza? Vou postar todos no Discord, vou postar no vídeo. Então é só comentar aí, pega aí, comenta o nick seu que você fez, você tem que ter utilizado o código POMBO alguma vez, ter feito o formulário e comentar o mesmo nick lá ou até mesmo o e-mail que você fez, pode ser se você não tiver que ir lá pelo formulário, eu vou sortear aqui, mostrar no Discord e vou mandar pelo seu trading aqui lá pelo formulário, beleza? Então sorteio exclusivo para quem utilizou o código POMBO, estamos em maratona, maratona, para quem não sabe, eu vou explicar para você. Pessoal, esse vídeo aqui é parte da maratona de final de ano e começo de ano, para quem não sabe, maratona são vídeos mais curtos que eu pego uma quantidade de saldo, pego uma caixa e testo essa caixa sem o objetivo de profit e sim de ver como que ela está de drop, se ela está dropando bem, se ela está dropando uma boa quantidade, se ela é ruim, se é uma caixa lixo, se é uma caixa muito boa, se é uma caixa bocada de boa que a gente fala. Cara, e eu vou testar todas as caixas, beleza? Literalmente todas as caixas de 10 centavos até 700 dólares, a gente vai testar todas aí. Quanto mais caixa, mais eu vou abrir. E cara, lembrando, você nunca faça isso, nunca pegue 300 dólares e abre 300 dólares em uma caixa só, a chance de você sair no profit desse jeito é muito pouca, você pega seus 300 dólares, mais os 40% de bônus, mais um brindezão e você pega essas 300 dólares e vai separando em várias caixas, abre várias caixas de uma vez, ou abre uma caixa mais top ali, nunca abre 300 dólares de uma caixa de 2 dólares, 3 dólares igual eu estou fazendo no vídeo, porque a chance de dar ruim é gigantesca. Quanto mais a caixa mais cara é, mais chance de profit você tem, tá? Então, cara, lembrando, é um vídeo teste por informação, conhecimento, pra gente ver e pra mostrar pra vocês qual caixa tá boa e qual não tá, beleza? E basicamente é isso, então, pessoal, bora pro vídeo. Pessoal, tamo mais um dia, mais um vídeo, mais um vídeo da maratona, bora continuar a maratona aí, testamos a canal, a Shop Shopper, Santimark não tem, vamos gravar a Rizing Sum, não tem também, duas caixas a gente vai ter que gravar depois, Overpass tem? Overpass tem, vamos lá então, pessoal, vamos abrir aqui uns 200 dólares de Overpass, temos 930, vamos aqui até 700, mais ou menos, e vamos ver o que a gente consegue na caixa da Overpass. Lembrando, testando caixas aí, maratona, bora lá então. Grassland, Contrato Spray, 5,23, vamos ver, deu ruim, perdeu metade. Cara, Pink Dedepet, Masterpiece, USP e Rod Roche, são os três itens, cara, esses dois, na verdade, essa Alp eu acho ela bem feia, pra falar a verdade, tem gente que gosta, já tive ela muito tempo atrás, quando ela era baratinha, nunca achei nada muito interessante, pra falar a verdade não, cara. CZ, essa CZ aqui é bem feinha também, ela só é cara porque é rara, e, sinceramente, essa caixa é Masterpiece ou USP, e essa USP é feia também, é só pelo valor, tá? Essa caixa aqui é uma caixa que, sinceramente, eu não abriria, cara, na SM4 também não acho muito bom. É uma caixa que, comparado às outras ali, tem pouco item, porém tem muito, e tem muito cocô, velho. Muito item cocô mesmo. Então a gente vai testar ela mais por testar, porque essa caixa aqui eu acho que é muito difícil alguém abrir ela, cara, a não ser que o cara tá querendo, o cara é apaixonado por uma Masterpiece ou por uma Pink DD Pet, que é uma delas, ou até essa USP aqui, que é horrível dentro do jogo. Vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa rara nela aí, bora lá. Agora só, até agora só o prejuízo, tá dando bastante pra ver essa caixa. Nada bom, nem uma musiquinha de Profit por enquanto. É, por enquanto tá a pior das três, tá? Vamos ver... Negativo, cara, bem ruinzinha, pessoal, bem ruinzinha. Famos sinceros, tem muita caixa no site, tem que testar o que é boa, abrir as que é boa e as que é ruim de passar longe. Nem gastar salto nelas, cara. O objetivo é sempre sair no Profit. Ruim. Ruim também. Ruim também. Tá difícil, cara. Tá difícil. Cara, vou parar por aqui, pessoal. Não dá não, essa caixa é muito ruim, cara. Não vai vir nada não, cara. Não, meu Deus do céu. Gastamos ali... Cara, gastamos 280 doll, cara. 250 doll. E essa caixa é muito ruim, não veio um Profit de música, cara. Não veio um Profit bom. Não, não, pessoal. Ruim. Esparei. Gastamos 250 doll aqui, pessoal. Ganhamos 90. Horrível. Reprovada. Não abro essa caixa. Tem outras caixas melhor, cara. Muitas outras caixas melhor. Como a gente tem que testar todas, passamos por ela. Caixinha Overpass. Horrível. Horrível. Não abro essa caixa, tá? A não ser que você queira tentar muito a sorte aí. É isso, então. Mais um vídeo testando caixas aí da maratona. É nóis. Valeu. Bora pro próximo, pessoal. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, é o seguinte. Estou no começo do vídeo pra avisar vocês. Estamos em maratona aí, cara. Vamos ficar em maratona aí. Agora, do começo aqui até o final aí. Do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte, pessoal. É só comentar aí o nick, o seu nick do formulário. O nick seu do formulário ou o seu nick da Twitch que você colocou lá no formulário de código. Quem usou o código POMBO. Todo mundo que usou o código POMBO e comentar nesse vídeo o nick vai estar concorrendo a essa P250 aqui. Uma por vídeo ou um dólar via Pix no CSGO.net. Os sorteios serão feitos no mesmo dia, entregues no mesmo dia que o vídeo sair, beleza? Vou postar todos no Discord, vou postar no vídeo. Então é só comentar aí. Pega aí e comenta o nick seu que você fez. Você tem que ter utilizado o código POMBO alguma vez. Ter feito o formulário e comentar o mesmo nick lá. Ou até mesmo o e-mail que você fez. Pode ser se você não tiver que ir lá pelo formulário. Eu vou sortear aqui, mostrar no Discord e vou mandar pelo seu 3D aqui lá pelo formulário, beleza? Então sorteio exclusivo para quem utilizou o código POMBO. Estamos em maratona. Maratona, para quem não sabe, eu vou explicar para você.